Entra cá, vem. Mais um pouquinho aqui. Vem contigo, vem contigo. Tira o dedo do meu. Muito bem. Quantos desses tem aqui? Quantos desses tem aqui? Marcelo? Quantos? Seis. Seis, perfeito. Quantos desses tem aqui? Queiroga? Faça o dedo. Muito bem. Gregório pode sentar. Você eventualmente, se precisar, eu te chamo. Obrigado. Começa. Queiroga, vem um pouquinho pra cá. Você vai entrar na cena. Quando eu te disser, vem pra cá e fala. Isso. Marcelo, começa aqui. A cena vai ser a seguinte. Eles três vão fazer assim. Vai ter ponto positivo. Não, você fica aqui. Você tá ótimo, cara. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês três vão fazer... Adnê e Caruso vão iniciar a cena, tá? A cena vai se passar no museu. Você, Caruso, você é o diretor de um museu e você tá recebendo a visita de um outro diretor de um museu muito importante. Você tá mostrando pra ele o museu. Tá certo? Na sequência, quando você entra a mulher, queiroga, você vai ser a mulher que chega no museu um pouco atrasada porque tava em outro compromisso. Tá certo? Eu digo que quando entra, você leva ele, você expõe as dificuldades, você que toca de certa maneira e pode ferrar com os coleguinhas mesmo. Fique à vontade, tá? O detalhe desse jogo... Caruso, estou falando com Caruso. O detalhe desse jogo, jogadores, principalmente os vendados, é que eles não são cegos nem estão com uma venda no rosto. Eles têm que fingir que é normal. Eles estão normal, eles vêm normal. Eles têm que atuar como se estivessem vendo perfeitamente. Tá certo? Então, cena do museu, valendo! Ô, senhor Spenso, muito obrigado por ter vindo até o nosso museu. Ô, de nada, senhor, obrigado. É, você quer um cafezinho? Ih, eu gostaria de um cafezinho. Você alcança a cafeteira pra mim, por favor? Ah, claro. O senhor vai querer um também? É, deixa eu só pegar uma xícara aqui. Claro, claro. Nossa, obrigado. Hum, bom, diz pra... Peraí, você não quer docente? Hum, eu acho que a festa é essa. Eu vou tomar as obras de arte. Eu realmente estou ansioso pra ver toda a coleção. Vamos lá. E o que você acha dessa aqui? Eu acho um pouco efêmero demais. Mas tá olhando pra ela? Claro que tá. Não, é verdade. Olhar pra obra não quer dizer nada. Então, pega ela pra mim, por favor. Não é essa, não. Oi? Não é essa, não. Ah, não é essa. Ah, bateu. Então, peraí. Tá ali. Ah, bateu. Ah, bateu ali. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Essa é a cafeteira. Ah, cafeteira. Tá ali, ó. Aqui, ó. Eu acho melhor você mesmo pegar. Tá bom com nervoso no frente. Essa é a melhor obra mistrata pra mim e me deixa nervoso. O que você acha desse puto? Eu acho esse puto azul, né? Azul. Eu acho que o puto pra mim tem que ser verde. Agora, eu gosto dele ser azul. Isso quebra, assim, as nossas incertezas, sabe? As nossas manhas. Pô, puta verde. Não, tá aí. Gostei. Onde você acha que eu colocaria esse puto? Eu botaria esse puto. Olha, se eu lhe respondesse, você não acreditaria. Mas, na verdade, eu botaria esse puto na minha sala de chá. Porque a minha sala de chá é um lugar onde eu gosto de queijo. É de relaxar, é de tomar um chá com os amigos. Então, eu acho que sempre tem um lugar. Bom, é, eu vou devolver o puto pro lugar deles. Entra a esposa cumprimentando eles. E, pois, gente... Olá, todo ótimo. Olá, olá. Cadê a gravação? Cadê meu amorzinho? Cadê meu coisinho de... Você sabe que você não tem olhos pra mais nada? Ah, a senhora gostou da visita que você fez até o museu até agora? Achei um pouco escuro. Achei um pouco escuro. Por quê? Porque tá faltando um pouco de luz nesse museu. Iluminista. Iluminista. Uma sensação, iluminista. Pode botar, por exemplo, essa peça aqui. Essa peça aqui. É. Esse cavalo tem que tá fora. Desabraça. Pode ficar abraçando. Fora.